Pessoal, vamos falar sobre politicamente correto e algumas inovações na linguagem que tem surgido, que eu acho preocupante, mas eu acho que a maior parte delas está dentro da ética libertária. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essas notícias foram sugeridas por Lorena, Pítero Thor Gordo e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa primeira notícia, eu vou falar de quatro notícias, na verdade, todas têm a ver com termos diferentes e novas abordagens politicamente corretas. A primeira delas é que a Associação de Aleitamento Materno, lá nos Estados Unidos, está recomendando o termo leite de pai, usar o termo leite de pai porque seria mais inclusivo, não é só leite materno, é leite paterno também. E, bom, o problema que eu vejo com isso é puramente de ordem pessoal. Eu, na época que eu estava na quarta série do primário, leite de homem significava uma outra coisa totalmente diferente, então é muito difícil para mim me acostumar com esse termo leite paterno, ou leite de pai, ou leite de homem, meramente por eu ter tido a quarta série na época que eu tive. Talvez hoje em dia isso não seja o caso, talvez lá nos Estados Unidos, father's milk não tenha a conotação que tenha em português aqui no Brasil, enfim. De qualquer forma, o que eu acho importante? Eu acho estranho o termo? Acho estranho o termo. Eu me importo com o termo? Não vejo problema nenhum. Soa estranho para mim? Muito estranho? E se adotarem isso aqui no Brasil vai ser realmente muito estranho? Mas, de qualquer forma, repara que a Associação de Aleitamento Materno recomenda. Então, esse verbo aqui é importante para você entender que isso aqui não fere a ética libertária, não tem problema nenhum, pode recomendar, pode não recomendar, desde que você não seja obrigado a usar o termo, não há problema algum, cada um usa o termo que achar positivo, que achar melhor. Eu entendo o problema que existem hoje em dia pessoas trans que são pais e têm filhos e coisa e tal, mas, no final das contas, me parece um preciosismo exagerado isso daí, e, como eu disse, em português, pelo menos para mim que fiz a quarta série, na época que eu fiz a quarta série, no século passado, isso soa muito estranho. Eu não sei como é que soa hoje. Me digam aí no comentário se ainda tem essa conotação, digamos, diferente. Eu não vou explicar o que é, né? Vocês já perceberam qual é a conotação que eu estou falando, né? Enfim, bom, então esse é o problema que eu falo. É algo que me soa estranho? É, me soa estranho. Eu me importo com isso? Não, não me importo. É recomendado, ninguém está sendo obrigado a fazer nada. Então, para mim, está dentro da ética libertária, não tem problema nenhum o termo, né? Outra coisa que aconteceu. Olha só, a Beyoncé fez uma música chamada Renaissance, em que, em determinado ponto, ela fala spazin on that ass, spazin on that ass. Spazin, spaz, é um termo coloquial que significa perder temporariamente o controle ou atuar de forma errante. Então, ela está falando para você sentar na sua bunda e atuar de forma errante, é o que está escrito na letra da música aqui, né? A questão toda é, parece que levantaram que spaz com z, que é um termo coloquial, é uma gíria que está sendo usada nos Estados Unidos, é algo que deriva da palavra spastic, que é um registro, um sintoma de doenças físicas. Então, existem pessoas que têm transtornos físicos, que têm realmente um movimento descontrolado, e se chama isso de movimento espástico. Então, usar o termo spaz na letra seria algo que poderia ofender essas pessoas, né? Bom, minha colocação contra isso, de novo, me parece uma tempestade no copo d'água, existem inúmeras gírias e palavras coloquiais que têm referência em doenças e coisa e tal, e, enfim, não me parece algo muito importante, algo que faça muita diferença. Eu entendo que uma pessoa que tenha esse problema, que tenha uma deficiência, possa se sentir ofendido com isso, talvez, é verdade, pode se sentir ofendido, mas a verdade é que... Mas a impressão que eu tenho é que isso é muito mais uma questão de querer se sentir ofendido do que realmente ofender, porque, repara, até o uso, é o uso da palavra coloquial, não é o uso do termo médico, e é o uso numa letra que não necessariamente é algo ruim, até, né, é colocado num contexto positivo na música, então, assim, não me parece uma ofensa direta. A pessoa, lembra, aquilo que eu falo sempre, a pessoa, se ela quiser se sentir ofendida, ela vai se sentir ofendida com qualquer coisa, então, é mais ou menos nessa linha. Mas, de qualquer forma, deixa eu ressaltar aqui, não tem nada de errado no que aconteceu aqui, tá? Porque, repara, as pessoas reclamaram, e a Beyoncé, que é a maior interessada, que fez a música, que teve o interesse, que gastou dinheiro, porque isso daí tudo tem marketing em cima, então, ela gastou um dinheirão pra fazer essa música, e ela mesma aceitou mudar a música, disse que vai regravar a música com um outro termo, vai usar um outro termo, pra evitar o problema. Então, se foi voluntário, se o pessoal reclamou de um lado, e ela aceitou de outro, também não tem nada errado, tá tudo perfeitamente voluntário aí. Gente, reclamar é direito das pessoas, você pode reclamar, pode dizer que se sentiu ofendido, ou coisa e tal. O que a ética libertária sempre diz é, você não pode partir do insulto verbal, das palavras, para a violência física. Então, do tipo, ah, não, vou atacar essa pessoa, vou bater nela, porque ela usou uma palavra que eu não gostei. Não, isso seria errado. Agora, reclamar, dizer que ela não deveria ter usado essa palavra, deveria ter usado outra coisa e tal. Isso aí é perfeitamente razoável. Se a outra parte aceitou também, perfeitamente, não tem problema nenhum. É tudo voluntário, se é voluntário, está dentro da ética libertária. Algumas pessoas perguntam assim, mas e o cancelamento? E quando as pessoas se juntam, e denunciam um perfil, e pedem para os patrocinadores cancelarem, coisa e tal. Eu já falei para vocês, que no final das contas, o cancelamento, ele é um instrumento libertário, porque ninguém está obrigando ninguém a nada. Eu acho que ele é muito mal usado, eu acho que o pessoal está exagerando no uso disso, e aí no dia que precisarem, quiserem realmente cancelar alguém, porque fez algo realmente sério, não vão ter a mesma eficácia nisso, porque ficam usando o cancelamento para qualquer coisinha. Mas o cancelamento em si, a ideia das pessoas pedirem para as empresas não patrocinarem determinada pessoa, isso é uma atividade libertária. Ninguém está sendo obrigado a nada, as pessoas não estão agredindo ninguém, não estão obrigando ninguém a nada, estão apenas manifestando o seu descontentamento com empresas, e essas empresas podem optar, então, por cancelar. Eu, inclusive, já expliquei, que eu acho que isso não é um problema de muito longo prazo, justamente porque, o que está acontecendo? A gente já está vendo isso acontecer, na verdade, né? Num primeiro momento, as empresas respondiam prontamente ao cancelamento, por quê? Porque temiam muito perder muito negócio, perder muita venda, ver o nome jogado no lixo. Só que, com o passar do tempo, elas perceberam que estão usando tanto esse negócio de cancelamento, que as empresas falam, pô, daqui a pouco, a coisa não serve, eu não vendo para mais ninguém, porque todo mundo está cancelado nesse negócio. Então, a coisa já começou a perder um pouco de força, você pode reparar isso facilmente pelas notícias aí, sobre cancelamentos, que acontecem. Tem acontecido menos. Por quê? Porque as próprias empresas começam a ter resistência, e a tendência é essa. Então, o cancelamento é libertário, é direito das pessoas cancelarem, mas isso tem que ser usado para situações realmente graves, não para qualquer coisinha. O cara falou alguma coisa que eu não gostei, ou usou um termo, que é derivado coloquial de um outro termo, porque também nada garante que seja derivado disso daqui, enfim, é uma situação realmente que me parece um enorme exagero isso daqui. Mas, de novo, está tudo dentro da ética libertária, não tem nada de errado aqui. Outra situação aqui, e essa daqui tem mais a ver com o problema da justiça trabalhista brasileira do que qualquer outra coisa. Um condomínio vai ter que pagar a indenização por gordofobia com a esposa de um funcionário. Então, qual que é a história aqui? A funcionária, o funcionário do condomínio, o porteiro lá do condomínio, a esposa dele era meio gordinha e ele pediu licença para o condomínio para acompanhar a esposa na cirurgia de redução de estômago. E até aí não tem nada de errado, acho que está perfeitamente razoável, o condomínio deveria ter dado a licença a ele, eu acho que esse tipo de coisa, eu não sei como é que funcionam as regras do condomínio, mas, em princípio, não tem nada demais aí. Só que aí a síndica do condomínio falou que a esposa do reclamante era gorda porque comia demais e que somente haveria a possibilidade da consulta porque ele estava empregado e tinha plano de saúde e coisa e tal, o que, na opinião do autor, demonstrou preconceito. Enfim, eu acho que a síndica realmente usou palavras que não precisava ter usado, foi grossa, além do que foi necessário, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, no final das contas, ela não agrediu o funcionário de forma alguma. Pelo acordo do contrato de trabalho, provavelmente, de fato, ele precisaria continuar trabalhando, deve ter uma combinação qualquer para folgas médicas conforme é necessário. O fato é que, sim, ela usou palavras desnecessárias, mas eu achei que a ação não quebrou nenhuma regra de contrato. Se não quebrou nenhuma regra de contrato, não poderia ser alvo de indenização, como foi o caso. Então, o que aconteceu aqui? O funcionário entrou na Justiça Trabalhista Brasileira alegando preconceito, gordofobia, e acabou que o juiz deu ganho de causa para ele, fixou a indenização em 5 mil reais. Na verdade, na primeira instância, a juíza até entendeu mais ou menos o que eu falei aqui também. A síndica emitiu opinião a respeito das causas da obesidade. A síndica foi grossa mesmo, não estou dizendo que não foi, não. Agora, daí para chegar e dizer que foi uma ação contrária, que agrediu e coisa e tal, está errado. De qualquer forma, mas isso daqui reflete muito mais a questão da Justiça Trabalhista Brasileira, que acaba sempre com esse tipo de situação. A indenização, porém, foi uma indenização relativamente baixa, então não creio que tenha grandes problemas aqui. Gordofobia é uma coisa que eu vejo com muita preocupação no seguinte sentido. De novo, na ética libertária, se está no acordo, o que vale é o que está no contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho diz uma coisa, tem que obedecer e ponto final. Então, do ponto de vista da ética libertária, não tem problema nenhum. O problema é, do meu ponto de vista, do meu julgamento moral. Eu acho que ser gordo é algo que faz mal à saúde. Eu sei, eu sou gordo, fico tentando emagrecer o tempo todo, corro atrás disso, mas ser gordo faz mal à saúde. E eu temo muito esses movimentos que digam que, não, ser gordo é bonito, ser gordo é bom e coisa e tal, você tem que se aceitar e coisa e tal, porque o meu problema com isso é que a saúde, no final das contas, é prejudicada. Assim, eu não vou nem dizer em questão de beleza. Beleza é relativo, cada um acha bonito o que achar bonito. Mas a questão da saúde é uma questão objetiva. De fato, ser gordo é algo que faz mal à sua saúde. Então, eu vejo com esse problema, esse ângulo, tá? De novo, não tem nada a ver com a ética libertária. Do ponto de vista da ética libertária, a questão toda aqui é respeito ao contrato. O contrato disse uma coisa, disse outra, resolvido o problema. Agora, do ponto de vista moral, a minha opinião, eu acho realmente que gordofobia é algo que o pessoal não deveria insistir, porque isso pode acabar fazendo mal do ponto de vista da saúde para as pessoas que acabam, digamos, se aceitando e daí tendo problemas de saúde mais adiante. Pode olhar aí na rua, velhinho de 90 anos de idade gordo, você não vê, não. Você só vê velhinho magro, meu amigo. Porque os gordos não chegam aos 90 anos, não. Enfim, um outro ponto que me preocupa bastante é esse caso aqui da Demi Lovato, que é uma atriz ou cantora, eu não sei exatamente, mas ela, pelo que eu entendi aqui da reportagem, ela é uma mulher. Em determinado momento, ela se disse não binária e aí mudou os pronomes dela para they e dem e agora voltou atrás e voltou a ser mulher de novo, voltou a ser she, her, né? Ou seja, segundo ela, agora o gênero dela é fluido. E por que me preocupa isso? De novo, ela está falando isso aí para o pessoal, ela falou que não se importa se a pessoa chamar do pronome errado, então beleza, é direito, você quer dizer que o seu pronome é x, y, z? É seu direito, não está afetando ninguém. Eu acho errado você exigir que as pessoas usem o seu pronome, afinal, aquele negócio, né? Como é que as pessoas vão decorar pronomes das pessoas, pronomes aleatórios que o pessoal está gerando aí, uma questão que realmente foge a própria lógica, né? Mas, o que eu vejo de problemático nisso aqui? Porque, o que eu estou vendo acontecer é que esse negócio de pronome, de gênero, e coisa e tal, está virando mania de adolescente. A verdade é essa. Não tem mais nada a ver com identificação sexual mesmo, porque eu acredito que realmente tem pessoas que nascem com o corpo errado, que nascem homem no corpo de mulher e vice-versa. Existem essas pessoas. A questão é que esse movimento, do jeito que ele está sendo colocado com atrizes famosas, vou combinar, claramente é uma mulher, ela sempre foi mulher. Ah, mas eu tenho sentimentos bissexuais. Um monte de gente tem sentimentos bissexuais. Não é essa coisa toda. Ah, não, não é que o seu gênero mudou. Não tem nada de mais isso. Enfim, o problema é que a coisa está sendo colocada de uma forma que virou meio que mania da garotada, da adolescentizada, do pessoal adolescente, descobrir novos gêneros. Não, eu sou transbipolar, não sei o que lá, enfim, inventando fluido, gender, atox, move, enfim. O pessoal começa a inventar nome para dizer o próprio gênero, quando na verdade o que está acontecendo aí? É um fenômeno antigo, que todo adolescente passa por isso, que é a questão da dificuldade de se acertar na sociedade. A sociedade é muito desafiadora para os adolescentes. Você, de repente, se vê jogado num mundo que você já é meio um adulto, mas você não tem nada, você não tem emprego, não tem carreira, não tem dinheiro, tudo depende do pai. Então, assim, é um mundo muito difícil para o adolescente. Sempre foi, tá, gente? Não é uma coisa nova isso, não. Sempre foi muito difícil essa transição da fase de criança para a fase adulta. e o que eu estou vendo é que isso virou uma espécie de escapismo para esse pessoal ficar inventando gêneros e coisa e tal, e as atrizes continuam incentivando esse tipo de coisa. Então, de novo, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com ética libertária. Ética libertária, se você usa o pronome A, B ou C, direito seu, você não pode exigir que as outras pessoas usem com você, mas se você quer dizer que tem, fica à vontade. e o meu medo é esse, entendeu? Isso está dando uma, está criando uma onda nisso daí que pode acabar dificultando a vida daqueles jovens que realmente são transexuais no final das contas. Vão ser confundidos com a modinha junto com todos os outros que estão ali só de modinha mesmo, né? Enfim, é isso daí. É, novos desafios aí em termos de linguagem e relações sociais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.